Iabá, 1º de outubro do ano de 2017. Hoje a banda Universo em Desencanto, sob a regência do maestro João Andrade Souza, está se apresentando no bairro de CPA 4, completamente integrada com as festividades e com o coração, ao aniversário da nossa amada Flamaça de Verde, rumo aos seus 300 anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL